Pessoal, estou no Bretas, vim fazer aqui as minhas compras com cartão de crédito Bretas, isso mesmo que você está ouvindo, eu estou aqui no Hort, promoção de Hortfruits aqui do Bretas, você vê que olha que bacana, Horta e Pomar, só produtos deliciosos, maravilhosos, e vou pagar todas as minhas compras no Bretas a partir de agora com cartão de crédito Bretas, isso mesmo, eu já baixei o aplicativo, é muito simples, vai aí na sua loja de aplicativos, digita lá Bretas, baixa o aplicativo do Bretas, nele você vai poder comprar e enviar através do Delivery Bretas, fantástica a ideia, e ainda você vai poder pedir o seu cartão dentro do aplicativo, isso mesmo, peça o cartão, é rapidinho, você já recebe o cartão na sua casa, faz as suas compras, paga com ele, e olha só, você tem aqui uma série de produtos que você vai comprar, e pagar em duas, em três, em quatro, cinco vezes, não importa, o cartão é seu, para você usar aqui na loja do Bretas em Itabira ou em qualquer loja do Brasil inteiro, porque é cartão de crédito de verdade, cartão de crédito, supimpa, com ele você compra mais e paga menos, cartão de crédito Bretas, uma novidade para você, eu estou aqui na horta de informar, mas já já eu vou ali para os laticínios, depois eu vou lá para a padaria, vou para o açougue, comprando tudo com cartão, dividindo em duas, três, quatro, cinco vezes, não importa, é o cartão de crédito Bretas que veio para ficar, para facilitar a sua vida, grande abraço!